Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, vou mostrar um pouquinho pra vocês como é a rotina na hora de tirar fotos, né, do atacado, fotos pra loja. Hoje eu vou montar um catálogo um pouco diferente, então eu vou fazer as fotos na Lourdes, né, pra quem não sabe, a Lourdes é um busto que tem aqui, né, e aí eu vou gravando tudinho pra vocês. O nosso atacado, gente, funciona o seguinte, são 10 peças, o pedido mínimo, cada peça sai R$17, são t-shirts de luxo, tá, com pedrarias, elas são tamanho único, vestido P ao G, e o tecido delas é viscola, inclusive, gente, eu tenho várias, ó, essa daqui é dessa coleção nova que eu peguei pra mim, e vamos pro vídeo. Aqui tá a Lourdes, eu coloquei esse shirtinho jeans nela com o cintinho, vou começar a tirar foto das blusinhas e das estampas, vou mostrando pra vocês aqui, tá bom? O tanto de estampo e o tanto de cor, então bora começar a tirar, né, as fotos. Gente, que a Lourdes é um manequim 42, tá, esse shirtinho que tá nela é um 44, ele tá até um pouco larguinho, ó, mas olha só, gente, que bonitinha essa estampa, olha só os detalhes delas, daqui é na cor off, olha só como que ela brilha, aqui, gente, eu fiz um nozinho, coloquei pra dentro, pra dar todo um charmezinho. Olha só, essa daqui, que coisa mais linda também na off, tá, deixa eu mostrar pra vocês o acabamento delas, olha só, gente, que linda, tá, essa daqui eu coloquei com uma calça à mão, e eu acho que eu vou pôr um cintinho pra dar um charmezinho maior, o que vocês deixaram? Fala aí pra mim. Deixa ele aqui, coloquei um cintinho, esse barulho é as crianças ali na escola, viu, gente? Tem escola aqui na frente, ó, que linda, olha esses detalhes maravilhosos, olha só, coloquei esse cintinho pra dar um charmezinho, e a calça à mão, vou tirar todas as fotos delas com a calça à mão, gente, o que vocês deixaram? Pra tudo, que essa pretinha aqui, ó, é a mais linda de todas, eu amei, olha só, gente, como tá linda essas pedrarias dela, olha a perfeição desse óculos, cheio de pedrinha, e eu achei que ficou super bonito com a calça à mão e com o cintinho dourado. E só essa da Louis Vuitton, que coisa mais linda, que perfeição, gente, olha só, uma dica pra quando vocês forem montar looks, ó, amarrar a chuchinha e vira, ela fica bem bonitinha, não precisa colocar por dentro da calça. Só agora, a Louis Vuitton branquinha, lindíssima, gente, quem quiser, tá, o catálogo, só me chamar. Ih, gente, dá pra usar elas com shortinho, com short saia, que eu achei essa opção da calça bem legal pra eu tirar foto, pra montar o catálogo. Agora, não menos que a Louis Vuitton na preta, gente, olha a unha do ser humano, preciso fazer a unha urgente hoje. Gente, olha só, que linda, olha, perfeita, né, fala pra mim, qual estampa você tá mais gostando até agora? Essa é a estampa preferida, minha, minha estampa preferida, que é essa aqui da Gucci, ó, eu achei ela muito chique, muito linda, aqui dá pra usar com um blazer por si, mas enfim, gente, mil e uma formas de usar essa estampa, essa t-shirt, ela é maravilhosa. Mais uma super estampa pra vocês, agora é a branquinha, ó, de oncinha, coloquei o cintinho preto na Lulô, vai ficar lindo, né, gente, esse look, muito bonito mesmo, olha, com All Star branco, acho que ia ficar muito bonito. Só essa pink da Gucci, com esse cinto preto, dado nozinho, olha só, gente, essa estampa, que perfeita, olha só, linda, né? Sem dúvida, é uma das estampas que mais saem por aqui, ela é muito linda, o detalhe dela é muito lindo, gente, olha só que chiqueza que ficou, que lindo que ficou. E essa estampa, assim, é perfeita, né, gente, perfeita. Essa estampa aqui me surpreendeu, porque ela tá saindo muito bem, gente, tanto no atacado quanto no varejo, eu até pedi reposição dela, tá, olha só, ela é muito linda, muito perfeita. Eu só acho que essa Lourdes tinha que ter um bracinho, né, pra ficar mais bonitinho. Lacre, meu amor, então é lacre que a gente vai ter, olha só, que coisa mais perfeita. Olha só, essa estampa, com esse cinto, com essa calça, ficou linda, gente, essa estampa também sai muito bem no varejo, no atacado, porque ela é muito bonita. Vocês falam pra mim dessa estampa maravilhosa, bem menininha, com certeza essa estampa é minha cara, como vocês sabem, eu gosto mais desse estilo românticozinho, mais, né, menininha, e eu achei muito linda essa combinação, olha só, com o cinto, muito bonita. Mais uma incrível, olha só, gente, essa estampa, ai, essa cor, olha só no vermelho, vermelho é vida, eu acho tão lindo o vermelho, dá um, uma vida assim, né, pra gente, quando a gente tá com uma cor mais alegre, olha só que linda, gente. Vou confessar pra vocês que eu amei essa combinação, gente, eu vou pegar uma dessa pra mim. Ela tá muito perfeita, muito linda, gente, olha essa estampa, essas cores. Com cinto marrom aqui também ia ficar lindo, preto ficou lindo, ficou perfeito. Amei, demais, demais. Até agora, essa ganhou meu coração. Branca, que não pode faltar, porque ela é muito linda. Essa estampa nessa cor, ela sai demais no atacado, no varejo, ela é muito bonita. O pessoal gosta bastante dessa cor nessa estampa. Sério, gente, sem brincadeira, olha só essa estampa, que coisa mais linda. Olha só, gente. Fala se essa não tá linda, essa estampa, essa coleção. Lembrando que vocês podem, tá, usar as fotos que eu mandar. Quem for cliente, né, do atacado, pode usar as fotos pra divulgação. Eu já mando a foto todinha de tadinha. É só pegar e postar e vender, gente. Olha só que linda. Camelinha da Chanel de onça, que também tá muito linda, muito perfeita, muito gracinha. Olha só isso, gente. Que perfeição, que coisa mais linda. E essa daqui, olha só que coisa mais linda. Dá, gente, olha só esses detalhes. Gente, olha isso. Eu achei perfeito também essa combinação. A Lourdes, ela tá meio tombada, assim, ela tá meio torta. Mas, gente, olha que linda. Eu tô encantada com essa coleção nova, encantadíssima. Gente, olha só, essa daqui coloquei com o cintinho branco e ficou show de bola. Achei muito linda. Gente, olha essa que linda da Chanel branca. Eu coloquei o cinto branco, mas acho que com o cinto preto ia ficar mais bonito. Só que, enfim, não vou tirar o cinto agora, né, gente? Olha só os detalhezinhos dela. Ela é linda. Essa daqui, ela é perfeita. Porque, ao mesmo tempo que dá a impressão que as pedrinhas são prato, também dá a impressão que as pedrinhas são pretas. E é muito linda. Camel no off. Lindíssima. Aqui ficou meio tortinha. A Lourdes tá tortinha também. Mas, olha só, que linda que ficou. Essa estampa, assim, esse look ficou perfeito. E essa combinação com uma jaquetinha jeans por cima ou um blazer pink perfeição, gente. Linda. Olha só esses detalhes. Que coisa mais linda. Olha isso. Linda, né? Fala pra mim qual que vocês gostaram mais até agora. Espero que não poderia faltar a nossa chanel de zebrinha na preta. Óbvio, né? Essa daí é top das galáxias. Chanel na pink. Peraí que eu vou dar uma organizadinha aqui. Chanelzinha, gente, na pink, ó. Amarrei a xuxinha, tá? Que linda. Última, mas não menos importante. Essa daqui, ó. Que tá lindíssima. Eu vou até deixar ela já aqui, ó. Na maniquim. Gente, então essa é a nossa coleção. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau!